Nesta segunda-feira, quem vai nos falar como está a sua comunidade é o presidente da Associação Comunitária do bairro Itararé, o senhor Aldo Antônio Baia. Boa tarde, Aldo, bem-vindo. Boa tarde, agradeço a oportunidade que me deram nesse espaço. Essa é uma oportunidade muito especial para todas as comunidades através do quadro UAC na TV, é justamente de levar ao nosso telespectador as notícias sobre o seu bairro. Quais são as novidades do bairro Itararé? As novidades do bairro Itararé é que a nossa diretoria vem se reunindo, só temos que deixar agora passar as eleições para reunir de fato, para nós ter as nossas estratégias, as nossas maneiras de como vamos administrar a sociedade do bairro Itararé, juntamente com a comunidade, para poder nós traçar uma meta e poder executar dentro do bairro Itararé. Quais são as principais demandas, enfim, fazendo um mapeamento das principais necessidades do bairro, quais são os principais quesitos? Uma das principais necessidades é o centro comunitário, que nós precisamos que libere para que possamos nós reunir a nossa diretoria com a comunidade, ter um espaço para a gente poder reunir essa comunidade, para nós poder direcionar as atividades dentro do bairro Itararé. Hoje em dia as atividades são realizadas aonde? Nós temos dentro do Grupo Santo Expedito, no bairro Itararé, onde a casa aqui é minha, nós nos direcionamos lá e tentamos se organizar, para que depois, como ele disse, depois das eleições, nós podermos traçar junto com a comunidade o que devemos fazer e como podemos fazer as nossas atividades. O bairro Itararé é um bairro extremamente populoso e um dos mais tradicionais de Santa Maria. Além do problema do espaço, de não haver um espaço para organização, qual é o da comunidade e quais são as principais demandas hoje? Hoje as principais demandas da comunidade, nós precisamos, um quebra-mola, que nós precisamos, porque ali foi asfaltada a Avenida Assis Brasil, onde as pessoas não respeitam, estão fazendo aquela pista de velocidade. Então, uma coisa assim que temos que ter grande cuidado, porque ali tem muitas escolas, então temos que pedir principalmente policiamento, que acham muita carência, muita falta, que a gente vê lá às vezes em quando. Então, tem que cuidar com o olhar mais afetivo para o nosso bairro, porque o nosso bairro, às vezes em quando, são esquecidos. Presidente, agora eu estava recordando um dos comentários feitos através das nossas redes sociais, que antes, na abertura do nosso telejornal, fazia o chamado para os nossos telespectadores acompanharem os destaques da programação da TV Santa Maria no Facebook e no Twitter. E na semana anterior, ali depois daquela chuvarada, com os ventos fortes, uma das publicações da TV Santa Maria que mais chamou a atenção dos nossos seguidores nas redes sociais, foi justamente na questão da ponte do Itararé, uma ponte que já vem sofrendo uma depredação, digamos assim, em função do tempo. Como é que está essa situação? A ponte da Euclides? Isso. A Defesa Civil tem, até achei muito perigosa, porque a Defesa Civil foi lá dar uma olhada e eles deram uma olhada e botaram umas fitas, onde as fitas, assim, para dar atenção ao público. Mas uma coisa que eu fiquei apreensivo foi que eles demoraram um pouco para botar uma guanição, uma madeira de segurança na ponte. A cabeceira caiu? Isso, caiu a cabeceira da ponte. E como é que está agora? Porque o trânsito não foi interrompido. Não, não foi interrompido e eu mesmo passei por lá e achei perigoso não só para os adultos, mas as crianças, para a curiosidade de olhar para baixo no momento em que ele era só a fita adesiva e depois, mais adiante, eles colocaram madeira, hoje está bem cuidado, bem protegido, mas isso está faltando, sabe? Falta um pouco mais de coerência quando tomar atitude, tem que tomar atitude rápida, e depois que aconteceu o fato, nós não podemos incriminar ninguém porque a gente tem cheio de erros, cheios de defeitos e depois, sim, vem as cobranças, né? Todo mundo acha quem é o culpado e quem é que errou no momento do fato. Então, pelo menos agora, o local está devidamente sinalizado. Não está oferecendo perigo nenhum? Não, não oferece perigo nenhum. Agora está bem guarnecido, está bem cuidado. Ali pode passar, que não vai dar problema nenhum. E a gente até fica feliz em saber que isso foi ajeitado, demorou um pouquinho, mas que foi resolvido o problema. Tá certo. Outras informações a respeito das atividades da Associação Comunitária, presidente? Eu quero deixar uma coisa aqui no ar, que a sociedade do Baitararé vai ter um comum acordo entre os moradores do bairro, onde eu vou tentar fazer com que entenda que o Baitararé não pertence só à Prefeitura Municipal de Santa Maria, que todos nós podemos ajudar de uma maneira efetiva, cuidando as suas calçadas, cuidando dos bueiros, não jogando lixo em certos lugares locais que não são permitidos, fazer uma conscientização que nós, do Baitararé, podemos transformar o bairro de formas diferentes, não só esperando pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, porque Santa Maria é muito grande e não pode abranger tudo aquilo. Muitas coisas a gente pode resolver e a Prefeitura pode nos apoiar, mas pode também nos tomar atitudes que possamos ajudar. Por a limpeza de bueiro, cuidar com que essas lixeiras sejam colocadas nos lugares adequados, cuidar uma parada de ônibus, cuidar um quebra-mola, coisas que a gente pode fazer, pintar uma calçada, organizar o calçado, fazer um tipo de uma união, um... que o pessoal se integre ali para fazer tipo de um... mãos à obra. Um mutirão, né? Um mutirão. Um mutirão, a palavra correta. Fazer um mutirão onde a gente possa um ajudar o outro em calçadas, em pinturas, organização do bairro. Isso é uma meta da associação. E essa adesão da comunidade é algo que a gente tem visto semana a semana aqui no Santa Maria Agora. Na semana anterior, nós tivemos a presença da Jô, líder comunitária, lá da Vila Sete de Dezembro, mostrando justamente isso. A capacidade das comunidades se articularem e desenvolverem um trabalho de preservação, de cuidado, realmente, com o lugar onde a gente mora. É que se todos se conscientizarem que a associação do Baitaré é uma coisa só para toda a comunidade, e não só esperar pela prefeitura, vai haver mudança em Santa Maria, uma mudança muito grande. Porque se todo o bairro se organizar, desde as pracinhas, não precisar que o prefeito, não precisar que toda a prefeitura venha lá, tem que pintar, tem que cuidar, cortar grama, aquilo ali tudo pertence para nós. Eles organizaram, quem tem que cuidar daquele patrimônio é nós que executamos, nós que usamos a pracinha. Então, isso nós temos que conscientizar a associação, vai tentar conscientizar todos os pessoal do Baitaré que isso venha a acontecer, que nós podemos cuidar o nosso patrimônio. E nós cuidar o nosso patrimônio, tem certeza que nós vamos ter produção melhor e o Baitaré vai ser melhor. Com toda certeza, presidente. Nós noticiamos também, alguns meses atrás, de que a prefeitura de Santa Maria gasta pelo menos 30 mil reais mensais só para limpar, para consertar, etc. Os abrigos das paradas de ônibus, que são depredados mês a mês. Dinheiro que poderia ser empregado na saúde, na educação, se as pessoas realmente tivessem o bom hábito de cuidar e zelar pelo patrimônio público. Então, um bom exemplo começa na comunidade. É, o exemplo tem que começar pela comunidade. A prefeitura tem que apoiar e nós, presidente da comunidade, temos que organizar que isso venha a ser organizado, que cuide do patrimônio da sociedade ali do Baitaré. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no Santa Maria agora. Esperamos o seu retorno, trazendo mais boas notícias para o Baitaré e para toda a comunidade de Santa Maria. Agradeço a oportunidade e fico muito satisfeito de a TV Santa Maria ter dado oportunidade para a gente poder falar aquilo que a gente pensa.